Não, isso aqui vai ser incrível, vai ser incrível, vou dar red aqui e vamo ver, é uma maravilha. Ah, nem fudendo, é terceira pessoa. Eu tô em primeira! É o contrário, DVD. Eu tô em primeira! Peraí, mas eu creio que o meu jogo tá travando muito. O meu também, eu tô com 30 frames. Ah. Nossa animação de pular é muito merda. Nossa, tudo é... Puta que pariu! Que é isso? Ai, ai! Eu tô com medo. Ai. Como que você se ligar, perna? Ah, não, é você. Ai, eu vi você ali. Corre, corre, caralho. Vai, gente. Vamo, eu tô com meus bots aqui. Vamo lá, bot. Vamo, vamo, vamo. Você é meu irmão, a gente vai, vai. Da puta, fechando a minha cara. Eu não sei jogar essa porra. Vamo, vamo, vamo. Go, 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 go. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que porra de som é esse? Que que é isso? Tá. Tô ajudando. Hum, tem que que tá em evente nisso? Qual que é o sentido? Qual que é o sentido de que que tá em evente em empurrar uma caixa? Ai, porque eles querem copiar o DVD, né? Sim. Aí, pronto. Então você acabou. Que porra de bicho você é, velho? Que merda é essa? Tá, eu vou com esse cara aqui. A meta não vai saber quem eu sou. Eu sou o Big Brother. Eu vi um fantasminha ali. Eu não vou mais nem foder. E eu não sei o que tem que fazer. Ai, caralho. Que porra é essa, velho? Que susto. Dá desgraça, velho. Mano, o botão pra eu desligar a lanterna é o T. Eu tô tomando o cu. Como que eu ia saber disso, velho? Tipo, eu não tô entendendo o que tem que fazer. Puta que pariu! Nossa, sai gay. Ai, caralho. Eu quase me fechei nessa porra. Sai gay. Ai, meu pau é grande pra caralho. Puta que pariu. Gigi. Ai, caralho. Sai, boiola. Seus botes de merda me ajudaram, caralho. Por que não funcionou? Por que não funcionou, velho? Sai gay. Puta que pariu. O cara me deu um flash. Sai, sai, sai. Eu só tô destruindo o bagulho aqui. É que nem para de porra. Sai daqui, porra. Eu vou ficar fechando tudo, você macaco. Caralho. Não, eu vou fugir. Não, não. Eu tô com medo. Ai, bota aqui. Cadê o Pedro? Pedro. Deixa eu me curar. Eu não tô acreditando que eu sou o único que sobrevive. Ah, então é por isso que eu só tenho um fantasma. Meu pau, 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 meu pau. Ai, meu amor. Ai, meu amor. Ai, meu amor. Se foder, velho. Nossa, eu sou veloz e furioso. Ah, a habilidade dele é legal, a habilidade dele é legal pra caralho. Vem cá. Vem cá. É você? Vem cá. Venha pro papai. Lê, 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 lê! Tu não morre, caralho! Que caralho de bicho, tu morre? Meu Deus, ele não morre! Ô, Hamilton, quanto dano que tem que dar nisso? É, não sei. Viado! Mas tu não morre! Como é que faz? É, espaço! Tu não morre, teu viado! Como é que faz? Vem cá! Mano, eu não tenho mais vida, eu não tenho mais vida. Vem cá, Milton! Nossa, eu entalo nessa porra, vai se foder! Cadê você? Macaco! Vem cá, vem cá! Eu fiquei o único que eu te achei ainda! Vem, come here, come here! Jeje! Morreu? Não, esse filho da puta não morre, velho! Cabeça em saída! O cara sobreviveu essa caída! Filho! Não tem dano de... Me rica, me rica! E é betiiiiiiiii! Ah, mano... Aí, morri! O que 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 que? O que 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 que? Que isso? Que isso? Que isso? Nossa, que filha da puta, ela é inteligente! Ela me trollou legal! Ela nem quer fechar as portas, mas... Olha ela, velho, tipo, você acha que ela vai trombar no bagulho? Ela dá um corte de giro? É você isso aqui! Dei fudendo! Eu achava que eu tava te perseguindo! Você tá jogando com o bote, né, seu macaco? Você tá jogando com o bote, né? Beleza, puta! É espaço! Mas eu apertei espaço! É que você tem que ficar correndinho! Ah, eu não tava correndo! Ticionar uns negócios! Mas vai tomar não! Treze... Tira pra puta, ele deu certo ainda! Porra, como eu não acertei isso, assim? Matei todo mundo, cacarela! É muito engraçado você arrastando enquanto eu tava morto! Ué, não acabou? Ah tá! Que jogo mesmo! Mas é bom ao mesmo tempo! Eu não estou ai... Obrigado.